Pronto pessoal, voltando Onde eu parei o vídeo, a linha ferra Mais uma vez onde o trem passava O trem passava e desembarcava aqui Ele parava aqui para pegar as pessoas A antiga estação Do sítio Itamataí Zona rural de Guarabira Paraíba, ali provavelmente Onde está aqui Essa parte aqui que está só o tijolo Provavelmente seria o nome Itamataí Como não tem mais Caiu tudo, está tudo abandonado Abandonado Olha a linha ferra aí Mais uma vez, tudo no mato Tudo abandonado Aqui já faz o que? Acho que faz uns 20 anos, não faz que este ano Que o trem deixou de passar aqui? Não, aproximadamente uns 20 anos Por aí, no mínimo Aqui galera Acho que mais, né? Aqui, ficaria aí Com certeza o nome Itamataí Ainda Como é que chama isso aqui? Essas mãos francesas, né? Mão francesa, não é isso aqui? Ou não? Ainda sobrevive Ao tempo, né? As ruínas Da época Aqui o ferrugem está comendo tudo Ó, aqui uma porca Uma porca aqui, ó Tudo no ferrugem, galera Tem até um nome aqui, Cristiano Tu consegue ler? Acho que não dá pra ler mais, não Se não tiver muito detalhe Se não tiver muito detalhe Ó, tem aqui aí Na... 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 Sei lá Não dá pra ler, não Acho que não dá, não Eu não tô conseguindo ler, não Vê se tu consegue Aí aqui, galera A grossura aí dela, ó As paredes Olha aí por dentro Não tem nada Feito aí na pedra, ó Aqui Isso aqui é dos anos Trinta, galera Parece Vinte Um negócio Algo desse tipo Ainda tá aqui Outro pedaço aqui dela Tá bom Então, vinha até aqui, né Provavelmente Aqui era a cobertura Da área E aqui Nessa parte aqui Você esperava o trem O trem vinha No sentido Guarabira Aqui é Guarabira Só que é zona rural É o sítio Itamataí Então, vinha da cidade Cruzava aqui Parava aqui Pra pegar Embarque E desembarque, né De alguém Tá ali onde os carros Vão passando Ali é a pista Ou melhor É, ali é a pista É Ali é a pista Que vai dar acesso A Pirpirituba Então, o trem Não passava por Pirpirituba O trem passava aqui reto E a próxima cidade Seria Sertãozinho Depois duas estradas Eu sei que ia bater Em Mossoró, pessoal Rio Grande do Norte Cidade de Mossoró Algumas pessoas falavam Que Eu já ouvi falar Que falam que Vai bater No Ceará Essa antiga Essa linha Férrea Aqui provavelmente Era uma cobertura Que derrubaram Caiu com o tempo Essa parte aqui Não tem nada Só o que sobrou Foi aquele ferro ali Uma espécie De coluna De sustentação Essa outra parte Aqui Tem essa aqui Então não tem nada E aí, Junho Oi Era onde passava o trem Onde o pé morou, né? É, exatamente Aí está aí, galera A estação aí É uma tristeza, né? Uma pena ver um Uma Uma coisa histórica, né? A Paraíba aí, ó Abandonada Completamente abandonada A estação Não tem Não restauro Ninguém restauro Acredito que isso aqui Deve ser do governo federal, né? É Ou não Não sei Isso aqui é o que Prendiam Prendiam o As linhas, pessoal Que é aquele Acho que chama Grampo, é? Grampo Ou prego Não sei Aí hoje Tem até O pessoal cria cavalos aqui, né? O pessoal que mora aqui perto Pertinho Pronto O que resta é isso aqui, ó A estação São as paredes Ó Aqui uma caixa de cupim Uma casa de cupim Nenhum cupiseiro Mato aí, ó E só Não tem mais nada aqui não Para mostrar É o que tem Respondendo a sua pergunta Hum Ó Ali lá no Na mão francesa Que não tinha lá do lado Tinha até o nome Mas não dava para ver Aqui já dá para ver, galera, ó Então tem aqui, ó Bayer BL Não é isso? Tem aqui BL AF AFN NAVON Ou seja Aí Navon S T T E E L Deixa eu ver se eu consigo ler, pessoal B L AI B L A E A É um E B L A E NAVON A E NAVON S O O Estil Não deu nem para ler direito Mas o que sobrou foi isso aí, pessoal Na antiga estação Olha Fogo sobrou dela aí Já é a primeira vez que eu venho aqui Cristiano Cristiano está ali tirando ali umas fotos Oh Marcos Marcos Ativa Um alô aí também para o meu amigo Marcos Ativa Acho que tu ia gostar, Marcos Tu que gosta de coisas antigas também Assim como a gente, né Nós aí do canal Olha a estação aí, ó A tristeza, cara O negócio desse aí abandonado Poderiam ao menos restaurar, né Alguém Como eu falei Não sei se é do governo federal Do Do estado Não sei Ainda Ainda permanece aqui, pessoal As britas As pedras, né Que eles colocam no Durante Todo o percurso, né Da linha férrea E é isso aí, galera Então a gente vai encerrando Eu vou encerrando o vídeo por aqui De certo Agradecendo a vocês aí Você que não é inscrito Se puder se inscrever Se inscreva Opa Pode comentar à vontade aí Que eu vou estar respondendo Todos os comentários Beleza Sejam todos bem-vindos A esse simples Um vídeo de canal Olha aqui Um pedaço aqui de ferro Isso aqui é perigo Isso aqui é perigo Você se cortar aqui, ó Essa parte aqui, ó Tem aqui Ah, rapaz Eu acho que isso aqui Serraram, galera, ó Será que foi encerrado? Tem outra aqui, ó Outro Aí tem outra aqui Tem outra aqui Parece que aqui foi encerrado, viu Esses pedaços Eu tô vendo agora Essa parte aqui, ó Ó Tem ali Aí tem mais um ali, ó Tem um monte de pedaços E aí a linha, ó Mais uma vez Aqui as britas Até os dormentos Ainda permanecem Então é isso aí, galera A gente vai ficando por aqui Agradecendo a vocês Se inscreva no canal aí Visto por último Ative o sininho Para receber todos os vídeos E notificações Você vai na opção Todos Muito obrigado E nos encontramos Nas próximas aventuras Beleza? Forte abraço E desculpem aí Se eu não mandei um alô Para vocês aí Porque eu não tô com muito tempo não Pessoal Mas eu vou tirar um tempo Vou anotar o nome de todos Que pedem aí um alô Para estar mandando Nos próximos vídeos Combinado? Valeu E até Mais, galera Tchau